Música Estamos aqui na MA306, chegando aqui na cidade de Centro Novo do Maranhão O município de Centro Novo do Maranhão, ele faz fronteira aqui com o estado do Pará, aqui na região norte do Maranhão Aqui a divisa com o Pará tem o rio Gurupi Nós vamos mostrar um pouquinho da cidade para vocês Música 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 Então aqui estamos chegando já no finalzinho da vendida Aistocena na verdade é onde ela começa nós viemos de lá pra cá estamos chegando aqui de novo na entrada da cidade Música Obrigado.